Fala pessoal, tudo bem? Eu tô com a cobertura do lançamento do livro Mulheres no Conselho. Tô recebendo aqui a Vera Valente, que é uma das autoras desse livro, que vai contar um pouquinho da história e tudo que ela falou aqui no livro, trazendo esse protagonismo feminino. Vera, muito bem-vinda, prazer falar com você. Gostaria que você pudesse falar pra gente como é que você se sente, principalmente fazer parte dessa obra, tendo validado essa tão importante história na literatura brasileira. Fala pra gente. Me sinto muito honrada, são mulheres todas muito inspiradoras no sentido de terem uma trajetória muito bacana, profissional, pessoal, guerreiras, né, que conquistaram um espaço no mercado ainda tão seletivo, tão difícil pra entrada feminina. Então, acho que todas essas experiências serão excelentes pra essa nova geração se inspirar. E um ponto bem importante é que a gente sabe que esse lançamento faz parte da série Mulheres, é editora, né, que registra ali, tá presente em mais de 170 países, a gente sabe que eles lançam um livro de vários segmentos voltado pra mulheres, mas como é que você se sente também em participar desse segmento, nesse contexto que apresenta mulheres inspiradoras e mostrar esse tão importante protagonismo feminino através do livro? Eu acho que é uma excelente iniciativa da editora, né, buscar dar essa visibilidade pras mulheres em diferentes áreas, em diferentes setores e mais do que nunca, hoje, a gente fala de diversidade em conselhos, então, fazer um livro específico sobre a presença feminina em conselhos, eu acho que é uma excelente iniciativa e que pode ajudar aí a conquistar novos espaços pro protagonismo feminino nos conselhos. Tá aí, pessoal, um pouquinho, Vera Valente, aqui no Guia de Governança, na cobertura do livro Mulheres no Conselho. Tchau, tchau!